Essa é a história do fariseu e do publicano Obrigado, porque eu não sou como esses homens pecadores E o segundo homem era publicano Sabia dos seus erros, mas se arrependeu E nem ousou levantar a sua cabeça Sua sinceridade logo convenceu Batia no peito e orava E humildemente ele apelava Para a infinita misericórdia de Deus Tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Porque reconheço, sou um pecador Mas tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Afirmo que aquele que deu seu justificado Foi aquele que assim orou E se você também quer ser por Deus aceito Precisa compreender que Ele é mesmo assim Deus não suporta quando a gente é soberbo Mas tem misericórdia de mim, Senhor Mas a sua gração que admite Que é falho, que peca, que erra Mas vem arrependido e apela Para a infinita misericórdia de Deus Tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Porque reconheço, sou um pecador Mas tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Afirmo que aquele que deu seu justificado Foi aquele que assim orou Tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Porque reconheço, sou um pecador Mas tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Afirmo que aquele que deu seu justificado Foi aquele que assim orou Quem se exalta, Deus humilha Quem se humilha, Deus exalta Quem se exalta, Deus humilha Quem se humilha, Deus exalta Amém